Quem somos nós? Qual é a nossa essência? Somos consciência, mente ou corpo físico? Essas e outras perguntas serão escondidas por Ana Laura Trivelato, pesquisadora e instrutora na Academia Internacional da Consciência, a IAC, por mais de 20 anos, lecionando em diversos países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Itália, Portugal e Reino Unido. Acompanhe agora no programa Consciência Próspera. Olá, meu nome é Ana Laura Trivelato, eu sou voluntária da IAC, Associação Internacional da Consciência, eu sou, no momento, diretora do Departamento de Pesquisas Científicas e sou editora do Journal of Consciousness. Eu vim aqui para falar com vocês sobre quem somos nós. O que nós chamamos de consciência, que é a nossa essência, às vezes chamada de mente, espírito, self, parece que todas essas palavras são sinônimos de consciência. Existe uma ideia predominante dentro da ciência, de que o nosso cérebro físico cria a consciência, ele é o que faz com que a consciência exista. Mas há evidências do contrário. Por exemplo, algumas dessas evidências, as pessoas que têm clarividência, elas podem ver aquilo que se chamam chakras, auras. Elas podem ver, às vezes, o que se chama de espíritos, que são, na realidade, consciências que, neste momento, não têm o corpo físico. Essas clarividências, elas podem ser corroboradas com outras clarividências de outras pessoas. Então, uma maneira de ter uma evidência das bioenergias, a energia da vida, que nos mantém vivos como consciências, aqui dentro desse, nos mantendo aqui nesse mundo físico, é que diversas pessoas podem ter a mesma clarividência, o que aponta para uma possibilidade de que isto é real. As energias existem, auras existem, chakras existem. É preciso estudar mais para conhecer as características disso e como utilizar melhor as bioenergias. Mas isso demonstra que isto é uma realidade. Da mesma forma, o mundo não físico, as pessoas que têm experiências fora do corpo, elas podem ter, juntas, a mesma experiência. Mais de uma pessoa pode ir ao mesmo local não físico, o que demonstra também a realidade do mundo não físico. Além disso, há condições em que a pessoa pode ter uma projeção, uma saída fora do corpo e perceber um evento ou uma condição que vai ser depois confirmada. Um objeto, por exemplo, ou como houveram já pesquisas anteriores em que a pessoa pode sair do corpo e ver um objeto que ela definitivamente não teve acesso àquela informação. por exemplo, em outro cômodo, por exemplo. E aquilo pode então ser confirmado. Há muitos estudos dentro dessa área buscando confirmações desta realidade não física. Agora veja, se a pessoa pode sair do corpo e então o corpo físico vai estar deitado aqui. Durante o sono normal, a pessoa tem o ciclo do sono com sonhos, experiências fora do corpo, então a desconexão do corpo físico e a reconexão ao corpo físico. E se isso pode ser comprovado, mostra que a realidade não física, ela de fato existe. Ela não é algo místico que depende, por exemplo, da sua crença. Ela não depende de religião. Ela não depende de misticismo e nem de nada disso. Desde que a pessoa possa sair do corpo com lucidez, aí então ela pode possivelmente confirmar aquela projeção astral ou viagem astral ou projeção da consciência, assim é chamado. Então veja, se com as bioenergias nós podemos atuar no corpo físico de alguém, muitas vezes através da imposição de mãos, enviando energias que na maior parte das vezes não se vê, mas aquilo pode curar a pessoa. Então nós pensamos, como pode ser que algo que eu não vejo, mas eu envio energia para alguém, como pode ser que isso atua nas células ou nos órgãos físicos? Qual é a interconexão que existe para que isso ocorra? Então isso está sendo pesquisado muito seriamente hoje em dia. Qual é a maneira de detectar essas energias sutis e como ela atua no corpo físico? Porque uma coisa é fato. É que as curas energéticas, através da imposição de mãos ou do envio de energias para outra pessoa, elas ocorrem. É possível ser visto e facilmente, até certo ponto, verificável, pois a pessoa melhorou e a dor sumiu ou o que seja, a pessoa melhorou. O problema é que não sabemos muito bem como isso ocorre e isso é que tem que ser visto. Agora, eu estava falando aqui de quem somos nós, qual é a nossa essência. Somos consciência? Somos mente? Somos o corpo físico? Veja, se você colocar junto essas duas evidências que eu acabo de comentar, nós temos bioenergias, podemos afetar, a mente pode afetar a matéria. Existe muita pesquisa sobre isso. A mente, as energias podem afetar o corpo físico, pode curar uma pessoa. Eu posso sair do meu corpo e eu posso ver coisas e eu posso confirmar essas coisas depois. Se nós pensamos nisso dentro de um todo e acrescenta-se a ideia de experiência cerca da morte. Experiência de quase-morte é quando a pessoa fisicamente, cerebralmente, ela está considerada, através da ciência convencional, como morta. Se ela pode sair do corpo, porque é isso que ocorre durante a experiência de quase-morte, ela vai a outros lugares, ela vivencia outras coisas, muitas vezes ela pode, inclusive, decidir se volta para o corpo físico ou não. Então, veja, se ela pode fazer isso enquanto está fora do corpo, portanto, com o cérebro físico não funcionando, não tem nenhum tipo de atividade química ou elétrica no cérebro, significa que não há como a pessoa formar memórias. Então, como é que ela consegue raciocinar, decidir se vai voltar ou não para o corpo físico, ver alguma coisa, conversar com alguém que tenha sido, por exemplo, um parente querido que já morreu, o que é muito comum nas experiências de quase-morte. Se ela pode fazer tudo isso, aonde ela guarda essas memórias? Porque ela tinha racionalidade naquele momento, ela pôde refletir e decidir sobre o que fazer. Ela teve atenção, concentração, decisão. Então, quer dizer, ela não tinha o corpo físico naquele momento, ela não tinha massa cinzenta. Então, isso são evidências muito sérias que apontam para o fato de que a nossa realidade, a nossa essência de consciência é não física. Nós, ao que tudo indica, por todas essas evidências que acabo de comentar, nossa realidade é não física. Nós somos consciências não físicas que temporariamente usamos um corpo físico. Portanto, não é o cérebro que vai criar a consciência. É o contrário. A consciência já existe de forma não física. Ela já existe não física, mas ela existe. E ela vai, então, utilizar o cérebro físico como um instrumento para manifestar essa consciência fisicamente. É o oposto do que a maioria das pessoas compreende. Entende? Então, todas as evidências de bioenergéticas, projeções fora do corpo, experiências cercas à morte, curas energéticas, elas apontam para o fato de que a nossa essência, a nossa mente, a nossa consciência é não física. Isso traz implicações muito sérias para nós. Como nós vivemos a nossa vida? Qual é a nossa priorização? É tudo do mundo físico? Como nós compreendemos a vida e a morte? Existe a morte? Porque a morte é uma morte física. Se a minha consciência, a minha essência, é não física, então, a morte, da maneira como nós compreendemos aqui, ela não existe. Isso traz implicações muito sérias da maneira como nós vivemos a nossa vida, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a ética que nós usamos, a maneira como nós respeitamos as pessoas, a vida, os animais, as crianças, o nosso planeta. Isso tudo vai trazer implicações muito sérias. Se cada pessoa, nesse nosso planeta, pudesse ter uma experiência fora do corpo e ver esta realidade, como seria o nosso planeta? Como seriam os negócios? Como seriam as relações familiares? Como seriam as relações profissionais? Eu acredito que isso traria uma mudança benéfica de ética, de altruísmo, de compreensão da vida, muito grande. E acredito que as pessoas seriam mais, muito mais corretas, muito mais sinceras, e viveriam muito melhor. Acredito que todos nós teríamos mais, mais bem-estar, mais tranquilidade, inclusive para lidar com as nossas falhas, que são apenas, nesse momento, algo que precisa ser mais elaborado, burilado. Precisamos de mais experiência e mais compreensão conosco mesmos, até passar essa fase. Então, eu acredito que a compreensão da nossa realidade não física é essencial para uma mudança para melhor, da maneira como nós vivemos, a nosso mundinho, a nossa vida, mas também como nós nos relacionamos como seres humanos no mundo inteiro. Acho que isso é essencial para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti